E aí, pessoal, vou começar a abrir aqui o Canvas. Nossa aula toda já está lá, está publicada. Pronto de dados. Módulos. Hoje a gente vai começar a ver a parte de álgebra relacional, ok? Então, tem algumas coisas aqui que a gente precisa passar. Eu passei para vocês um link também sobre a parte das máquinas virtuais, né? Aqui no laboratório a gente vai fazer a instalação do VirtualBox. Eu pedi para o pessoal de TI estar fazendo isso daí. Para a máquina de vocês, quem não for vir nos dias aí, eu passei para vocês fazerem o download. Porém, é necessário que vocês tenham aí o VirtualBox. As máquinas, elas não são pesadas por estarem em Linux. Tanto a máquina Oracle quanto a máquina SQL Server. O que vai ser mais pesado vai ser o cliente, o SSMS, que ele é bem pesadinho. Mas até aí eu acredito que se você conseguir rodar o VirtualBox, vocês não vão ter problema de rodar depois o SSMS. Bom, a álgebra relacional, obviamente, ela é mais antiga do que o próprio SQL, né? E o que acontece? A álgebra relacional, ela veio, o SQL veio da álgebra relacional, tá ok? Então, a parte de álgebra relacional que a gente vai ver, ela é bem básica. Porém, é necessário para que vocês consigam entender algumas situações que o SQL trabalha quando a gente for fazer o resgate, principalmente, de dados, tá? Então, realmente, isso daí é uma parte importante, né? Que, assim, hoje a gente não vê sendo muito utilizada, mas é uma parte conceitual que eu, pelo menos, vejo bastante. Essa parte de você conseguir entender o que a teoria tem, né? E o que ela realmente faz. Tá? Hoje não vai ser nenhuma máquina necessária, tá, Fá? É mais para vocês ir baixando para as próximas aulas aí, ok? Bom, o que a gente tem, então, né? Como a ONU indica, a álgebra relacional, ou AR, é uma álgebra de expressões envolvendo relações, a partir de uma ou mais relações do banco de dados tomados como operadores, outras relações podem ser progressivamente construídas, através de operadores especiais, sendo resultado da consulta sobre o banco de dados. Uma consulta é, portanto, uma expressão da consulta sobre o banco de dados. Então, a álgebra em si, ela vai fazer o quê? Essa parte de fazer as consultas entre tabelas ou entre relações, tá? Cada vez que a gente faz uma consulta de uma relação, teoricamente, ele se transforma numa outra tabela, em memória, tá? Mas é uma tabela. Bom, alguns operadores básicos foram propostos por CODE, se lembrarmos de que as relações são conjuntos matemáticos, no caso, as duplas, esses operadores essencialmente manipulam conjunto e estão em quatro categorias. CODE, né, basicamente, é quem fez toda a parte de estudo, né, de um banco de dados relacional. Isso lá no final da década de 60, no início da década de 70, tá? Então, foi ele que fez toda essa parte de realmente publicar artigo, de como o banco de dados deveria funcionar, tal. E aí, depois, a gente teve o quê? As empresas que foram começar a fazer essa implementação em cima da teoria dele, tá? Operadores convencionais sobre conjunto, nós temos subtração, união, interseção e produto cartesiano. Operadores que removem parte da relação, operador que limita linhas, no caso é a seleção, e operador que limita colunas, no caso é a projeção, tá? Operadores que combinam linhas e duas relações de acordo com condições boleanas, diversas. As operações selecionam subconjuntos do produto cartesiano de duas relações. Produto cartesiano, a gente não vê muito na prática, mas aqui na álgebra, ela é muito utilizada, tá? Tanto é que quando a gente vai fazer uma operação com duas tabelas, o produto cartesiano praticamente é a primeira operação que a gente tem que fazer para poder ter um resultado que a gente quer, tá? O operador especial, co-permite renomear o esquema de uma relação, essencialmente para permitir expressar a forma não ambígua das operações envolvendo auto-relacionamento. Auto-relacionamento, lembrando que... Desculpem. Que é aquela relação, né? Que eu tenho a ligação na própria tabela, né? É aquele exemplo de a gente ter funcionário e chefe e supervisor. O supervisor não deixa de ser um funcionário, então eu não crio uma tabela à parte para ele. Mas eu demonstro na própria relação que ele é supervisor de tal outra pessoa, né? Algumas notações. Letras final do alfabeto para demonstrar relações. Nesses nossos casos, nós vamos utilizar a R, S e P. Letras no início do alfabeto para denotar atributo. Tudo bem, pessoal? E o que que acontece? O atributo em si, ele é denotado por A, B, C, letras do início do alfabeto, tá? Só vou pedir um instantinho, pessoal. O presencial chegou, eu vou ligar o projetor, tá? Só um instantinho, por favor. Beleza. Eles vão acompanhar pelo MIT também. É o mais fácil mesmo. Então, a gente tem aí, né? As letras no início do alfabeto e as letras do final do alfabeto. Para que isso daí? Para a gente demonstrar que as nossas tabelas, elas são compostas, né? De vários atributos. Uma tabela pode ter vários atributos. Tá ok? R, S e T, então, vai demonstrar o quê? Como se fossem as nossas tabelas mesmo. E a, B, C, os atributos dessa tabela. Ou seja, o código, nome, endereço, seria mais ou menos essa relação. A letra grega, T, é usada para denotar um dos seis operadores de comparação. E a gente vai ver os operadores. Bom, um deles, a gente tem a união R e S. Lembrando que agora R e S, R é o quê? R é o quê, ó? Uma letra no final do alfabeto. Ela demonstra, denota a relação. E S também. Então, isso daqui é como se fossem duas tabelas, né? É a relação que contém as tuplas que estão em R, em S ou em ambas. Ou se a tupla está presente em R e em S. Ela só aparece uma vez, na união. Então, supondo que eu estou fazendo a união de duas tabelas, o conjunto dessas tuplas, ela vai fazer o quê, né? Ela vai me resultar em uma terceira tabela, em memória. Isso, no caso, seria a consulta. O que acontece aqui? Ele vai fazer a junção de todas as tuplas que estão em R e de todas as tuplas que estão em S. Caso eu tenha tuplas repetidas, só exibe uma única vez. Isso é a união. É o padrão que a gente tem. Essa operação primitiva também requer, como operadores, tabelas união compatível. Produz como resultado uma tabela. Contém todas as linhas da primeira tabela, seguida de todas as linhas da segunda tabela. A tabela resultante possui a mesma quantidade de colunas que as tabelas originais. E tem um número de linhas que é, no máximo, igual à soma das linhas das tabelas fornecidas, como operando. Já que as linhas que são comuns em ambas as tabelas aparecem de uma única vez. O que é ser uma tabela união compatível? São tabelas que possuem, por exemplo, o mesmo tipo de dado. Então, se eu tivesse na tabela X inteiros, a tabela Y precisaria ter inteiros também. Eu não poderia ter caracteres nela. Se eu tenho a tabela Z caracter, a tabela T teria que ser caracter também. Para eu poder fazer a união entre elas. Senão, eu não consigo ter realmente o quê? Dados compatíveis entre elas. Ok? Isso daqui é a representação da união. A união B é igual a B união A. Isso daí, então, não tem nenhum problema de a gente conseguir fazer a inversão utilizando o símbolo de união. Ok? Agora, a gente tem a intersecção. R intersecção S. É a relação que contém as tuplas que estão em ambas. R e S. Justamente, então, as tuplas que estão em ambas é que vai ser o resultado dessa consulta, dessa pesquisa. Então, se eu tenho o elemento 1 dentro do meu R e o elemento 1 dentro do meu S, esse 1 estão em ambos. Esse cara vai ser selecionado na intersecção. Se eu tenho o elemento 2 na minha tabela e o elemento 3 na minha outra tabela, 2 na R e 3 na S, eu não tenho esse 2 e 3 sendo parte do meu resultado. Por enquanto, eu só teria o número 1. Ok? É uma operação adicional que produz como resultado uma tabela que contém, sem repetições, todos os elementos que são comuns a duas tabelas fornecidas como operandos. As tabelas devem ser no união compatíveis. Mais uma vez, os mesmos tipos de dados da tupla devem ser iguais à da outra. Então, esse é o símbolo, mais ou menos, de intersecção que a gente tem. Então, somente o que é comum entre as duas tabelas é que vai para o resultado. Ok? O mesmo efeito pode ser obtido fazendo-se uma combinação de diferentes conjuntos. A intersecção B igual a A menos A menos B. Isso aqui também seria um outro jeito de a gente escrever. Ou, com uniões e diferenças. A intersecção B igual a A intersecção B menos A menos B menos B menos A. E aí, outra demanda. Aqui, quando a gente basicamente vai tentar fazer uma fatoração, né? Uma expressão. Quando a gente faz a fatoração, a gente começa a quebrar a nossa expressão que a gente tem, né? Para que a gente consiga, na verdade, tentar simplificar uma equação. Aqui, basicamente, é isso que está acontecendo. A diferença R, diferença S. Contém as tuplas que estão em R, porém, não estão em S. Observe que R menos S é diferente de S menos R. Então, a diferença já influencia na ordem das minhas tabelas. É uma das operações primitivas que requer como operadores de duas tabelas união compatível. Ou seja, estruturalmente idênticas. O resultado é uma tabela que possui todas as linhas que existem na primeira tabela e que não existam na segunda tabela. Então, a primeira é a sua base. A segunda, você está tirando da sua base. Se as tuplas forem iguais. Se as tuplas de B estão contidas na de A. Caso contrário, mantém-se. A de A só. A de B não vai ter, não tem jeito. Por isso que a diferença de a gente fazer a troca, a inversão aí das tabelas também me dá resultado diferente. Então, essa seria a representação da diferença, de A a diferença B. Agora, a gente tem o quê? A parte de exemplos de alguns operadores. Lembrando que R e S, eles são o quê? Minhas tabelas, né? Letras do início do alfabeto. Letras finais do meu alfabeto. Aliás, letras finais do meu alfabeto. Letras do início, A e B. A e B. Esses daqui são o quê? São as nossas... São os nossos campos. Ok? Ou atributos. Então, aqui, R de A e R de B. S de A e S de B. O que eu tenho aqui? 1, 2, 3 e 4. 3, 4, 5, 6 e 5 e 8. Isso é o conjunto de cada um deles. De R e de S. Cada conjunto eu tenho o quê? A e B. Dois atributos. E eles são compatíveis? São compatíveis, né? Eu tenho inteiro aqui e inteiro aqui. Beleza, eu conseguiria fazer isso daí. Tá? R união S. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 5... Aliás, 5, 6, 5, 8. 5, 6, 5, 8. Aqui, R união S. Ah, mas eu não tenho o 3, 4 aqui no meu S? Tem. Só que você já tinha no R, então você não repete ele. A união tira a repetição da tupla que a gente tem. Ok? Agora, R intersecção S. A intersecção só pega o que é igual entre elas, não é? 3 e 4 tem na R e 3 e 4 tem na S. R intersecção S é 3 e 4. Ok? E R diferença S? Bom, eu tenho o meu R. 1, 2, 3 e 4. Agora eu tenho diferença é menos, né? 3 e 4 eu já não tenho no R? Eu tenho. Então, eu tiro daqui, ó. 5, 6, 5, 8. Não vai influenciar em nada porque eu já não tinha em R mesmo. Então, vai ficar desse jeito. Quem sobrou? 1 e 2. 2, 1 e 2. Tá ok? Então, existe diferença. Beleza. Nós temos, então, esse cara que a gente chama de projeção, né? É mais ou menos aí parecido com a letra Pi, né? Projeção de A de I, A de J, A de K e assim vai. De uma relação. Tá? Constrói uma nova relação a partir de R contendo apenas os atributos. Observe que as tuplas duplicadas devem ser eliminadas ao se fazer a projeção. Bom, o que que a gente tem aqui, ó? S é o meu conjunto aqui, né? S. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Agora, o que que eu tenho de A, eu tenho isso daqui, ó. 3, 5 e 5. Agora aqui, o que que ele tá fazendo? Ele tá pegando somente as tuplas, né? E devem ser eliminadas ao se fazer a projeção. A projeção, então, ó. Ela é em cima do quê? De uma coluna, praticamente, que a gente tem. Então, ele tá pegando somente isso daqui. Agora, 3, 5, 5. O 5 não é repetido? É. Então, ó. Cortou. Só sobrou 3 e 5, né? Que vem pro resultado agora. Tá ok? Então, a projeção, ela vai fazer com que seja feito somente parte agora da minha resposta. E a projeção, ela justamente faz a seleção. Ela faz a... O resultado de uma coluna. Nesse caso aqui, nós estamos fazendo o quê? Da A. Tá? Beleza. Geralmente, indicada pela literatura da letra I, né? Grega, produz um conjunto onde há um elemento para cada elemento do conjunto de uma entrada. Sendo que a entrada dos membros do conjunto resultante é definida nos argumentos da operação. Pode ser entendida com a operação de filtrar colunas numa tabela. Por operar somente um conjunto de entradas, a projeção é classificada como uma operação unária. Tá? Então, a projeção é como se fosse o nosso select. E aí eu tenho o quê? Os campos que eu vou dar. É ela que está fazendo esse papel. Tá? Bom, outro exemplo. Projeção de NMFUNC de funcionário. Funcionário é a minha tabela. NMFUNC é nome do funcionário. Nome do funcionário é um atributo. Então, nós estamos fazendo a projeção do nome em funcionários. Essa expressão produz um conjunto que contém um elemento para cada funcionário. E cada elemento contém apenas a informação referente a NMFUNC, da relação funcionário original. Ok? Se a gente fosse fazer o quê? Pegar uma tabela funcionário e aplicar-se uma projeção do NMFUNC, o que iria acontecer. Aqui a gente tem os funcionários. NMFUNC é só isso daqui, ó. Só essa coluna. A gente está fazendo a projeção dela. Olha o resultado aqui embaixo. Só ia pegar o resultado dessa coluna. Ok? E aí? Beleza. Agora estamos interessados em identificar todos os funcionários de sexo masculino existentes no banco. É uma situação que não podemos resolver com projeções apenas. Uma vez que devemos descartar elementos do conjunto inicial. Para casos desse tipo, existe uma operação relacional chamada seleção. Seleção. Bom, a projeção elimina coluna. Então, a seleção vai eliminar linha. Se a gente for transformar isso daí em SQL, a nossa seleção seria o nosso comando WHERE. É lá no WHERE que a gente vai começar a fazer o quê? O filtro das linhas para se mostrar um resultado. Então, seleção ou restrição, seja uma expressão booleana C do tipo A de B, A, R de A, teta, C, onde C é uma constante. O tipo de A que queremos comparar com o atributo A em uma linha de R. Então, nós temos, aí aqui é o símbolo de seleção. Seleção de C de R é uma relação que inclui unicamente as linhas de R, as quais C é verdadeiro. Por exemplo, o que a gente tem aqui. Agora, nós temos mais uma vez R e S. Dentro de R, eu tenho A e B. Isso daqui, então, forma-se uma dupla. 1, 2, 3 e 4. S e A e de B, 3, 4, 5, 6 e 5, 8. Ok? Agora, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo o quê? A nossa seleção de S. Então, é S aqui. Só que a gente precisa fazer o quê? Aqui, a seleção de B, maior ou igual a 6. Então, eu vou pegar e vou comparar esse cara aqui. Aqui, 4 é maior ou igual a 6? Não. Então, não entra. 6 é maior ou igual a 6? É. Então, esse cara aqui entra. Esse cara aqui está certo. Esse está certo. Esse está errado. 8 é maior ou igual a 6? É. Qual que é a minha resposta desse cara? 5, 6 e 5 e 8. 5, 6 e 5 e 8. Ah, mas o meu resultado não é só 6 e 8? Quando eu estou fazendo a seleção? Não. O seu resultado é a dupla. Tá ok? Aqui, você só está sendo utilizado para fazer o filtro. O B, maior ou igual a 6. O B, maior ou igual a 6. É maior ou igual a 6 e é maior ou igual a 6. Achou o seu resultado? Esse cara aqui, ó. É a dupla inteira. Tá, ó. Beleza? Bom, aqui é a letra C, não é que eles estão representando aqui, ó. Esse cara. Bom, seleção ou restrição? É uma relação que inclui unicamente as linhas de R para as quais C é verdadeiro. Então, a gente tem aqui, ó. Eu tenho S, B, maior ou igual a 6 e eu tenho aqui a seleção. 5, 6, 5, 6 e 5 e 8, que é o que a gente colocou aqui, ó. 5, 6 e 5 e 8. Né? A expressão booleana mais complexa envolvendo AND ou ORS de operadores dependendo do tipo, operadores do tipo R de A podem ser avaliadas também como sendo operadores de união e intersecção. Mas, para simplificar a notação, vamos admitir em C expressões booleanas arbitrariamente complexas. Tudo bem, é possível a gente estar utilizando não somente uma única expressão de filtro, é possível a gente estar especificando mais condições, como você já viu em linguagem de programação, tá? Se quisermos, podemos compor quaisquer as operações, como por exemplo. Bom, ainda eu tenho meu R de A e B, S de A e B. R de A, R de B ou S de A e S de B. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 5 e 8. Beleza. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem a nossa, o nosso S, então esse cara aqui. E aqui. Ó, então esse cara aqui que a gente tem. Aí a gente tem aqui, ó. B tem que ser maior ou igual a 6. B é essa coluna aqui, né? É maior ou igual a 6? Não. É maior ou igual a 6? É. É maior ou igual a 6? É. 5, 6, 5 e 8. Só que ele só quer o que aqui, ó? A coluna B. Então isso daqui, ó, é o seu resultado. Ó aqui, ó, 6 e 8. É o seu resultado. Ok? Bom, indicada pela letra grega sigma, é uma operação de um conjunto inicial, fornecido como argumento, produz um subconjunto estruturalmente idêntico, mas também com os tipos do conjunto original, que atendem a uma determinada linguagem, a uma determinada condição, também chamada de predicado. A seleção pode ser entendida como uma operação que filtra as linhas de uma tabela, e também a operação unária, já que opera sobre o único conjunto de dados. Ok? É, professor. Nós temos outro exemplo aqui de seleção. Funcionário, tá? É a nossa tabela. Seleção de sexo igual a M. Sexo igual a M é a minha o quê? Seleção, né? E aí a gente tem o quê? O sigma aqui, né? Seleção de sexo igual a M. Produz um conjunto de elementos de funcionários que atendem o predicado. Sexo igual a M, ou seja, apresenta um subconjunto dos funcionários para que cada... para que... para o qual essa condição é avaliada como verdadeira. Então, o que a gente tem aqui? Funcionário. Funcionário, ele está fazendo agora o quê? medindo esse cara aqui, ó. Ah, esse cara aqui é igual a F. F como estava antes. M. Esse cara aqui é igual a M? É. Então, fica no resultado. É igual a M? Fica no resultado. É igual a M? Fica no resultado. Fica no resultado. É F? Opa, tira fora o resultado e tira fora o resultado. M? Fica. M? Fica. F? É, fora. I, M. Fica, ó. Ele está fazendo com que todas as letras M estão sendo o quê? Selecionadas ali, ó. Nesse momento. Ok? Seleção e restrição ainda, no caso de queremos descobrir o nome completo, o nome completo e a data de admissão de todos os funcionários do sexo feminino existente na empresa, será necessário combinar projeção e seleção. Por isso, é isso porque se decidirmos projetar as desejadas colunas diretamente a partir da relação de funcionários, queremos, estaremos considerando também os elementos do sexo masculino que não queremos. Então, na verdade, nós fazemos, nós vamos precisar de duas partes aí para resolver, né, isso. Ou uma só dá. Deixa eu ver. Eu acho que dá, eu acho que dá para fazer como? Como a projeção não permite descartar linha apenas colunas, devemos, deveremos fornecer a operação, o subconjunto resultante, de uma filtragem da relação de funcionários originais, como mostram as duas figuras. Bom, aí vai ter um e vai ter outro. Nesse caso aqui, a gente tem os funcionários, os masculinos são sendo representados pelos azuis e os femininos pelo rosa ali, ó. Aqui, depois, ele vai fazer o quê? Um filtro de F. Então, tudo que era masculino saiu fora e o feminino ficou. Após, ainda, o funcionário, ele colocou o quê? O número da... O nome da função e a data de admissão. Tá, ó. E aí, ficamos desse jeito. Bom, se eu tenho o nome delas, eu tenho a data de admissão, beleza, resolvo por esse cara aqui. É o mais fácil. Tá? No caso aí da seleção, né, ó. Eu tenho o meu dataset cheio, inteiro, um monte de dados. Agora, a gente está fazendo uma seleção de sexo igual a F. Quanto sexo tem igual a F aqui, ó? Um, dois e três. Tá aqui, ó. Um, dois e três. Beleza. Depois, a gente está fazendo uma projeção de MNFUNC e DTADM. Então, eu já tenho o filtro uma vez, ó. Que seria somente os sexos femininos, né? Agora, a gente tem o quê? A projeção de MNFUNC e DTADM. Bom, quem é MNFUNC? Esse cara aqui, ó. Ruth, Maria e Ana Silveira. Ruth, Maria e Ana Silveira. E o DT? Ó, aqui eu estou pedindo a projeção, então. 5 do 1, 92. 3 do 9, 92. E 1 do 6, 93. São essas datas, velho. Ok? Assim, a expressão que atende aos objetivos, nesse caso, seria. Bom, seleção de sexo igual a F. E funcionário. Depois que eu tenho o resultado, aí eu tenho uma projeção. De MNFUNC e DTADM. Ok? Aqui, então, a gente já começou a fazer seleção de linhas e colunas no nosso banco. Cabendo observar que o devido alinhamento das operações será implícito. Que o primeiro será executado da seleção e depois da projeção. Sendo que, nesse exemplo, não poderíamos inverter a ordem. Então, aqui eu não conseguiria estar fazendo essa inversão, justamente porque está dando alguns resultados diferentes. Bom, seleção ou recessão. Você poderia explicar por quê? Por esse motivo, dizemos que a álgebra relacional é linguagem procedural. Já que requer alguma definição quanto à ordem que as operações são utilizadas. As linguagens em que apenas mencionamos o resultado desejado, sem fazer menção alguma de como isso deve fazer feito, são chamadas de linguagens não procedurais. Então, até agora, nós estamos mexendo com a linguagem procedural. Suponha que precisamos bater o nome completo, a data de admissão e o salário de cada funcionário. Para essa consulta, devemos, temos um novo fator que é a referência à coluna de mais de uma tabela. Em vez do nome e da data de admissão, fazem parte da relação do funcionário, enquanto o salário existe apenas em cargos. Então, aqui é mais quando você está pensando nessa parte de fazer a modelagem. Realmente, eu preciso de um carro agora, né? Ah, não, não precisa. Então, você, na verdade, tenta utilizar o menos recurso possível. Toda vez que a gente vai fazer uma consulta numa SQL, num banco SQL, a gente justamente tem que pensar nesse recurso. Se eu tenho a possibilidade de trazer somente o dado que eu preciso, eu vou tentar cumprir com isso. Ah, mas fazer uma seleção de todos os dados é muito mais fácil. É, é mais fácil, sem dúvida, mas você está gerando mais bytes para serem trafegados através da rede, entre o cliente e o servidor. Aonde está realmente instalado e aonde você está. Ok? Então, recurso ainda, pessoal, é limitado. Bom, isso é problemático, pois duas operações que conhecemos até o momento são unárias, e temos necessidade de combinar os dados de mais de uma relação. Para situações como essa, existe uma operação chamada produto cartesiano. O produto cartesiano, então, ele é bem utilizado na nossa álgebra, tá? Quando a gente passa realmente para o mundo computacional, torna-se um pouco mais difícil depois fazer com que ele seja feito de forma mais frequente. Então, é difícil, realmente é difícil a gente conseguir aplicar ele, inclusive, numa tabela do mundo real aí, do que a gente já tem. Produto cartesiano de R e S é uma relação obtida, né? Concatenando-se cada linha de R com cada linha de S. Isso é, os atributos do produto cartesiano são atributos de R, seguidas pelos atributos de S. Se houver coincidência nos nomes, em alguns atributos de R e S, a forma conveniente de distingui-lo deve ser, por exemplo, R de C, S de C, R de A, R de B, S de A, S de B, tá? Se R possui N atributos K vezes R, K, R vezes S, possui N mais M atributos e K vezes L índice. Aqui, na verdade, é mais para a gente poder ter uma visão, né? De como a álgebra pode estar trabalhando aí. O que é o exemplo cartesiano, então? Se eu tenho essas conjuntos R de A e B e S de A e B, correto? 1 e 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6, 1, 4, 5 e 8, 1, 4, 5 e 8. Beleza? Isso é o produto cartesiano. Isso daqui a gente fez desse primeiro, dessa primeira linha. Agora a gente vai passar para a segunda. 3, 4 no R, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5 e 6, 3, 4, 5 e 6, 3, 4, 5 e 8, 3, 4, 5 e 8. Tudo bem? Isso seria o que, então, a multiplicação de todas as linhas da primeira tabela por todas as linhas da segunda tabela. Apesar de não ser visível para a gente, para um banco de dados, toda hora ele está fazendo o cross-join, basicamente. Beleza, pessoal? Entendidos aqui? Produto cartesiano. Anotação geral. Adotada. Conjunto 1, B, conjunto 2, para representar essa operação binária. Que indica bem a natureza. Resultado, o produto cartesiano de duas tabelas é a terceira tabela contendo todas as combinações possíveis entre as soluções de tabelas originais. Então, num produto cartesiano, eu não tenho nenhuma condição de impostas ali. Ele está fazendo o quê? A multiplicação de todas as linhas da primeira tabela com todas as linhas da segunda tabela. Quanto mais linhas eu tenho, obviamente, mais demorada. A minha consulta vai demorar para ficar. Portanto, se fizermos um produto cartesiano de uma tabela A que possua quatro colunas e dez linhas, como a tabela B, onde existem três colunas e sete linhas, mas a tabela resultante será quatro mais três, sete colunas e sete vezes... dez vezes sete linhas. Sendo assim, cada linha dessa tabela correspondente corresponderá à concatenação de uma linha de primeira tabela com uma linha da segunda tabela. Então, é bem abstrata essa ideia, né? Mas o computador em si, ele utiliza muito ainda. Esse tipo de lógica ainda. Ok? Bom, o produto cartesiano não é muito usado como um fim em si mesmo. Ou seja, dificilmente estaremos interessados em saber quais todas as combinações possíveis entre as linhas de uma tabela, pois a utilidade prática desse tipo de conhecimento é muito discutível. Basicamente, a gente só conhece aqui na faculdade. Depois, é difícil vocês ouvirem falar sobre o produto cartesiano. Uma das coisas que a gente já... Por exemplo, conseguiu fazer a utilização dele. A gente tinha, sei lá, alguns produtos, né? Que eram fornecidos por diversos fornecedores. E esses mesmos fornecedores forneciam outros produtos também, não só aquele exclusivo. Se a gente quisesse fazer um relatório que mostrasse a relação entre produto, fornecedor e o que eles comercializam, seria mais fácil fazer um produto cartesiano. Ok? Entretanto, é a única forma primitiva de que dispomos para fundir informações de duas tabelas heterogêneas para posterior processamento. Nesse caso, tipicamente será necessário executar a seleção sobre o resultado do produto cartesiano, de maneira a descartar as combinações inválidas entre as linhas originais. Ok? E agora a gente tem um outro exemplo. Aqui, eu tenho produto cartesiano de funcionário com cargo. Eu tenho todas as linhas da minha tabela funcionário sendo multiplicada por todas as linhas da minha tabela cargo. Beleza? Aqui, então, ele está utilizando o produto cartesiano para fazer isso. E o que é igual entre as tabelas? Aqui é onde a gente começa a associar as nossas... os nossos joins, que a gente chama, tá? A relação entre as tabelas. Ok? Observe que o primeiro é produzido o produto cartesiano correspondente. Todas as combinações possíveis entre funcionário e cargo. Então, aqui, ó, a gente tem o produto cartesiano de funcionário e cargo. Mas o que é igual entre essas duas tabelas? CD cargo da tabela funcionário e CD cargo da tabela cargo. Tá? E aí, o que a gente tem aqui, ó? A gente está fazendo uma igualdade, né? Então, é uma seleção. A seleção, ela vai fazer com que os meus dados do meu produto cartesiano, eles comecem o quê? A diminuir. Pode ser que diminua pouco, dependendo da quantidade de registro que você tem para fazer a... para fazer a seleção. Após ele ter conseguido fazer, né? A seleção do meu produto cartesiano, tirando as linhas, né? A gente tem ainda a projeção de NMFUNC, DTADM e BRSALAR. Então, dessa forma, a gente está fazendo a limitação, tanto de colunas, quanto de linhas. Ok? Bom, no produto cartesiano, essa relação vai conter linhas onde um funcionário estará associado a cargo que não são do seu. E devemos, então, aplicar um filtro para gerar um subconjunto apenas com combinações possíveis, logicamente, validadas. Ou válidas, né? Bom, nesse caso aqui, mesmo sendo um produto cartesiano, a gente tem uma relação, ó, entre essas duas tabelas. Nesse caso aqui é o CDKAR. E essa relação, a gente vai fazer com que seja o quê? igualar da chave dela. Lembra-se que a gente já comentou sobre essa parte de igualar a chave? Lembra-se disso? Quando eu tenho duas ou mais tabelas que compõem o meu resultado, eu preciso fazer o quê? Preciso igualar essas chaves. Como temos, nesse subconjunto, duas colunas do mesmo tipo, CDKAR, que veio da tabela funcionária, CDKAR, prova em limite de cargo, sempre que precisarmos mencionar uma delas, é necessário explicar exatamente a qual das duas colunas estamos no referindo. Então, teremos a situação ambígua formalmente aceitável. Aqui é mais um alerta sobre essa parte de situação ambígua aí que a gente tem. Bom, dizemos nesse caso que é necessário qualificar a coluna, isso é feito escrevendo o nome da relação antes do nome da coluna. Ou seja, se eu tenho atributos repetidos entre relações. Eu tenho um atributo chamado nome na tabela A e o outro nome na tabela B. Se eles forem condutores de... Tenho nome na tabela A, eu tenho nome na tabela B. Desculpa, código do cargo aqui nesse caso, né? A tabela funcionários e código do cargo na tabela cargo. É desse jeito que ele vai conseguir fazer com que essas tabelas, eles tenham uma igualdade de chave. E através da igualdade de chave, eu sei que tal dado está relacionado para tal linha da minha tabela. Bom, fazendo o produto cartesiano desse cara aqui, funcionário e cargo. Eu tenho funcionário e cargos em tabelas diferentes. O produto cartesiano desse cara gera isso daqui, ó. José Sampaio, a data de emissão, sexo, cargo, e assim vai. Vocês concordam que tem um monte de repetição ali, ó? José Sampaio, 3 do 10 do 93, 8 do 10 do 93, ó, vários deles. Depois eu tenho o Paulo Rodrigues ali, ó. Beleza, aqui é um outro cara. O porquê disso acontecer? O produto cartesiano, ele vai resultar realmente gerar alguns resultados, né? Que a gente não consegue compreender se a gente for ver só dessa forma, mas se a gente for fazer o produto cartesiano entre as duas tabelas, a gente vai ver que vai ter repetição. Porque todas as linhas da primeira tabela são multiplicadas por todas as linhas da segunda tabela. Tá? Essa parte do produto cartesiano, ela é extremamente importante na áudio. Tanto é que quando você faz a operação para um banco de dados com duas tabelas, ele faz, a primeira coisa é o produto cartesiano. Tá? Se você faz um join sem nenhuma ligação, é o produto cartesiano que vai sair da linha. Depois que a gente tem o produto cartesiano, né, ó, entre esses dois conjuntos aqui, o funcionário e o cargo, ficou desse jeito aqui, grande, a minha tabela com um monte de dados, eu tenho alguns repetitos. A gente tem a seleção de funcionário código cargo igual a cargo ponto código cargo. Bom, onde a gente vê esse cara aqui, ó, esse código do cargo é da tabela funcionário. Esse código do cargo é da tabela carga. Esse cara é igual a esse? Não. Sai fora da minha linha. Tira fora. Esse cara é igual a esse? Não. Sai fora da minha linha. Esse cara é igual a esse? Não. Esse cara, C2, é igual a esse? Opa, esse é. Fica na minha linha. Fica no meu resultado. Ele tá comparando, ó. C2 é igual a C5? Não. C2 é igual a C4? Não. C3, C1? C3, C3? Opa, esse daqui fica, ó. E José Nogueira fica. Agora, C2 é igual a C4? Não. Provavelmente deveria ter mais Paulo lá embaixo. Mas aqui não mostrou no slide. Mas, o que eu quero dizer, ele simplesmente tá fazendo o papel do filtro. Quando você seleciona os dados e iguala a chave. Tá? Depois, a gente tem o quê? Um funcionário cargo. Né? Ó. A gente tem essa transformação disso daqui, ó. Funcionário cargo. Eu tenho uma projeção do NMFUNC, DTADM e VR salário. Ok? Fazendo essa projeção, ó, eu só tenho agora as três colunas. NMFUNC, DTADM e VR salário. Seria o nosso resultado final dessa expressão. Então, esses foram os passos a passos, né? Que um banco de dados iria fazer com vocês. Se vocês pegarem e executar um comando, provavelmente é desse jeito que iria ser executado quando a gente fosse utilizar ele passo a passo. Tá? Caso desejamos obter uma variação ligeiramente diferente dessa consulta, acrescentamos a restrição que precisamos dos dados apenas dos funcionários do sexo masculino, teríamos a seguinte expressão. Bom, aqui eu tô tendo um filtrozinho ainda, né? Eu tenho funcionário vezes cargo, que ele é meu produto cartesiano. Eu tenho funcionário CD cargo igual a código CD cargo. Tá? E nós temos esse simbolozinho aqui, ó, um chapéuzinho, né? Um circunflexo. E sexo igual a N. Aqui, então, a gente tá vendo o quê? Mais dois ou três aí, depois, e assim por diante, tipos de seleção. Não é somente na igualdade que eu consigo fazer, ó, aí também no sexo eu coloquei. Tudo bem que é uma igualdade, né? Mas eu coloquei um E ali pra justamente vocês conseguirem fazer maiores filtros. Tá? Tá? Bom, produto cartesiano. Onde o símbolo circunflexo presente no representante, representa o símbolo de conectório lógico E. Portanto, com apenas três operações básicas, foi possível extrair do banco de exemplo, várias informações importantes, representativas, e uma grande parcela das consultas que o SGDB deve processar. Ok? Então, esse daqui é o E. Esse daqui é o E, é o símbolozinho. E se eu quero utilizar o OU, o OU é um Vzinho, tá? É justamente ao contrário desse cara aí. Esse é o símbolo da letra grega, que eu não sei pronunciar. Tá ok? Bom, as consultas realizadas foram obter o nome completo dos funcionários, identificar todos os funcionários do sexo masculino, obter o nome completo da data de todos os funcionários, masculino, no caso feminino, obter o nome completo, a admissão e o salário de todos os funcionários, descobrir o nome completo, a data de admissão e o salário de todos os funcionários do sexo masculino. Junção. Bom, nós já vimos, então, a união, a diferença e a intersecção. Certo? Junção. Teta. Nessa operação, comparamos duas colunas do mesmo tipo, R e S. Por exemplo, R de A e S de B. Se a comparação for verdadeira, selecionamos a linha correspondente do produto cartesiano, RS. A junção é denotada por... Bom, aqui a gente tem RS, correto? Eles são o quê? São conjuntos. Legal, são os primeirinhos lá que a gente viu. E aqui, a gente tem o que a gente chama de junção. Tá? Então, R de A teta S de B. Teta, lembrando que é o quê, pessoal? Ela está representando uma das operações, das seis operações vistas lá logo no início, tá? Então, até agora eu não sei qual é a operação. A junção de teta e duas relações é, portanto, um subconjunto do seu produto cartesiano e pode ser expressa pela identidade. Bom, aí é o que a gente já comentou, né? Que a gente poderia estar fazendo fatoração. Na junção, vamos utilizar outra relação para exemplificar a junção. Seja a relação t com o esquema t e bcd. t é letra do final de alfabeto, bcd, início de alfabeto. t é o meu conjunto, bcd são os meus atributos. e uma instância abaixo. Agora aqui, ó, nós temos uma nova. Em vez de ser só x, y, né? Que a gente tinha. Agora a gente tem a t. Essa t, ela tem a t, t, b, t, c e t, d. Exemplo de junção, então, que a gente tem. Bom, desse cara aqui, ó, r de a, r de b, s de a, s de b, nós temos o produto cartesiano entre esses dois caras. Esse cara aqui é novo, T de BCD, 2, 2, 6, 4, 7, 8 e 3, 2, 1. Beleza. Essa é uma relação. No caso aqui são duas representando os RS e essa daqui é outra. Ok? A princípio parece um pouco mais difícil, por quê? Agora a gente tem vários conjuntos, mas é a mesma coisa. Se a gente for analisar que eles são tabelas, às vezes fica um pouco mais fácil. Agora, como é essa parte? Como a gente faz com que seja dado esse resultado? Bom, o meu R de B tem que ser maior ou igual a T de B. Bom, o meu R de B... O meu R de B, no meu produto cartesiano entre RS e esse T aqui, agora, né? O que a gente tem? Aliás, desculpa, pessoal. É o R e o T. É só isso daqui, tá? R e o T. A gente tá fazendo um produto cartesiano desses dois. 1, 2, 2, 2, 6. 1, 2, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Beleza. É isso daqui. A gente fez a primeira parte do produto cartesiano dele. Agora, qual é a segunda parte? 3, 4. Essa linha agora. 3, 4, 2, 2, 6. 3, 4, 2, 2, 1. 3, 4, 4, 7, 8. 3, 4, 4, 7, 8. 3, 4, 3, 2, 1. Depois que a gente fez o produto cartesiano entre esses dois aqui, agora a gente vai ficar comparando. R de A é maior do que T de D? Aliás, R de B. Quem é R de B? Essa coluna aqui, ó. Né? Ó. Essa coluna aqui. R de B. Depois, T de D. T de D é esse daqui. Esse cara aqui, 2, é maior ou igual a esse daqui? Não. Esse cara aqui, ó. É maior ou igual a esse? Não. Esse é maior ou igual? Não. 4 é maior ou igual? Não. 4 é maior ou igual? Opa, peraí. Será que eu estou fazendo certo? T de D. Esse cara, R de B, é maior ou igual a T de D? Não. R de B. 1, 2, 3, 2, 1, 2. Ah, desculpa, pessoal. Esse cara aqui, ó. R de B. É maior ou igual a T de D? Esse cara é, ó. Então, por isso que ele vai fazer parte do meu resultado. Beleza. Depois, 4 é maior ou igual a 2? Opa, 4 é maior ou igual a 2. Essa linha também vai. 3, 4, 2, 2, 6. 3, 4. Opa. R de B. É 4. É maior ou igual a... Não, essa daqui está errada também. Não é igual. R de B. 4 é maior ou igual? Não. 4 é maior ou igual. Esse daqui é verdadeiro. Esse daqui não. 3, 4, 3, 2, 1. 3, 4, 3, 2, 1. Então, a gente tem esse resultado aqui em cima do produto cartesiano. Do cartesiano, por quê? Porque isso daqui, ó, que está representando o produto cartesiano entre R e T. Tem o meu resultado? Tenho. Aí é comparar. R de B é maior ou igual a T de D. R de B é esse cara. T de D é esse cara. E aí, fazer essas comparações 1 a 1. Se for verdadeira, a linha inteira fica no resultado. É falso. Tem que sair fora. Ok? Para isso, temos que resolver a seguinte explicação. O produto cartesiano entre R e T. Beleza? A gente já fez aqui. Aí, depois que a gente fez o produto cartesiano, né? A gente vai fazer exatamente essa daqui, ó. R de B é maior ou igual a T de D. E essa é a comparação. Sendo essa a comparação de duas colunas aí. E elas sendo verdadeiras, permanecem na mesma tabela. Senão, vai cair fora da tabela. Exemplo de junção. A cartesiano B é igual a A cartesiano B. Seleção. A chave 1 igual a B chave 2. Isso é o que a gente chama de igualar chaves, tá? A gente está fazendo a projeção. A gente está fazendo a... A gente está fazendo a... A gente está fazendo a... Produto cartesiano. Mas, agora, a gente está fazendo o que? A igualdade da chave A com a igualdade da chave B. A operação de junção foi criada justamente para esse tipo de combinação de tabelas de uso muito comum, facilitando a escrita de expressões. A tabela resultante da junção de todas as colunas da primeira tabela e de todas as colunas da segunda tabela. Isso... Faz isso com que os valores e os campos utilizados com critério para uma correspondência entre as linhas apareçam duplicados, já que vem a primeira tabela e depois o outro segundo, tá? Mas, até aí, não é um grande problema. Existe uma variação de junção, chamada junção natural, que fornece o mesmo resultado, mas sem repetição de valores. Uma das colunas correspondentes aos atributos de relacionamento é descartada. Bom, a junção natural, na verdade, ela é feita através do símbolo igual. Essa junção aqui, que não é a natural, você vai lá e define qual é o símbolo que você quer usar. Maior, menor, maior, igual a, menor, igual a. Esse cara aqui é o que a gente chama de junção. Agora, a junção natural, por si, ela vai ser sempre a utilização do símbolo de igual entre os dois. Junção natural é o operador que, de igualdade com os resultados, os produtos cartesianos terão duas colunas idênticas, R de A e S de B. Nesse caso, é conveniente projetar fora dessa coluna o resultado final, que é chamado de junção natural de R com S. Se as colunas sobre as quais fizermos a junção tiverem o mesmo nome de R e S, então, se pode simplificar denotando apenas R, junção natural S. Esse cara aqui, então, quando ele está no pipe aqui, ele é a nossa junção natural. Tudo bem aí? Bom, como ficaria aqui, ó, para a indicação dessa operação, ficando explícitas as colunas nas quais é feita a comparação. A junção das tabelas R e T acima sobre as colunas R de B e T de B, que a gente poderia fazer isso. Então, ó, considerando que esse cara aqui já é o que? Um produto cartesiano, né? Que a gente já viu lá atrás. Agora a gente está fazendo aqui, ó, R cartesiano T. Bom, quem é meu R aqui agora e quem é meu T? Seria esse resultado. 1, 2, 2, 6. 1, 2, 2, 6. 3, 4, 7, 8. 3, 4, 7, 8. Mas não está faltando dados aqui, tá, né, ó. Esse cara aqui, ele está sendo repetido, então eu não preciso repetir aqui. Esse cara aqui, ó, 1, 2, 2, 2, 6. Esse cara aqui está repetindo aqui, ó. Então eu não preciso repetir. Ok? A comparação é feita sobre o produto cartesiano. Então, o que a gente viu agora de multiplicar todas as linhas por todas as colunas. Bom, em resumo, a gente tem alguns operadores que a gente viu. Seleção, projeção, união, intersecção, diferença, produto cartesiano, junção. Aqui, ó, ou junção natural que eles falam, né? Divisão, renomeação e atribuição. Esses caras aqui, os três últimos, nós não vamos ver, tá? E agora, alguns exercícios. Com base nas tabelas funcionário, cargo e departamento mostradas no material, elaborar a expressão algébrica, ou a expressão de álgebra relacional, para que tenham funcionário de NEM matrícula, NEM func, DT, ADM, sexo, CD cargo e CD débito. Cargo, CD cargo, nome cargo e valor cargo. Débito, CD débito, número do débito e ramal. Beleza. Onde essas tabelas se ligam? Aqui, ó, na tabela funcionário, eu tenho um CD cargo. Opa, aqui, ó, CD cargo. Na tabela funcionários, eu tenho um CD departamento. Aqui, ó, onde eu tenho departamento, na tabela departamento. É sinal que ela pode fazer o quê? A junção desses caras aí. Beleza. Quando a gente tem aqui, ó, cargo, departamento e funcionário, seria mais ou menos essa representação das tabelas que a gente pode ter. Pera só isso aqui, pessoal. Deixa eu ver se tem algum outro lábio aqui. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom aí? Beleza? Bom, estou usando só aqui. Pode usar para quê? Fechou, Ricardo. Tá bom, valeu, obrigado. Bom, pessoal, boa notícia. O pessoal do TI já está instalando lá as máquinas virtuais. Nós já vamos começar a testar aí. Legal. Vai ficar pronto os lábios para a gente. Bom, e aqui, ó, a representação, então, isso daqui seria os dados. E agora, isso daqui seria as tabelas, né? Eu tenho o nome do funcionário, eu tenho funcionário, número da matrícula, nome da matrícula, data de missão, sexo, CD cargo e CD departamento. Eu tenho cargo, CD cargo, nome do cargo e valor do cargo. Aqui, o departamento, qual é o departamento, nome do departamento e ramal. Como ficaria a expressão algébrica, a de álgebra relacional, para todos os funcionários do departamento D1, por exemplo? Isso daí é um exercício. Nome e matrícula de todos os funcionários do departamento D1. Então, o primeiro é todos os funcionários. Agora, aqui, ó, no segundo, é nome e matrícula de todos os funcionários. Ou seja, eu tenho agora somente o nome e a matrícula sendo colocados aí. Então, eu tenho uma seleção. Uma projeção. Seleção de linhas, projeção de colunas. Agora, o terceiro. A matrícula e o nome do respectivo departamento de todos os funcionários. Bom, então eu tenho a matrícula e o nome. É de algum tipo específico? Não, é de todos. Então, eu tenho aí seleção. Aliás, tem seleção e projeção, né? A projeção é do NM matrícula, do número da matrícula e o nome. E a seleção seria funcionário só. Mas aí, sem nada. Ah, aí também, agora já estou mostrando os exercícios. Bom, como ficaria o primeiro aqui, ó. Todos os funcionários do departamento D1. Isso daqui seria a nossa consulta em álgebra relacional. Eu tenho aqui, então, funcionário. Tenho seleção de sedepto, sedepto igual a D1. Eu só preciso de funcionário pra responder? Ah, aqui basicamente sim. Se eu preciso só de uma tabela, então, beleza. Eu não preciso fazer o produto cartesiano. Se eu preciso de mais de uma tabela, eu preciso fazer o produto cartesiano. E o produto cartesiano, ele vai exigir o quê? Igualdade de chaves, tá? Tudo bem? Então, ó. Essa seria a resposta do primeiro. O segundo. Agora aqui eu tenho nome da matrícula de todos os... Nome e a matrícula de todos os funcionários. Bom, a tabela em si é funcionário. Tá aqui. Onde funcionário departamento igual a D1. Aqui, ó. CDDepto igual a D1. Ó. Então, eu filtrei. Depois ainda desse filtro de linhas, eu quero a de colunas. Tá? Projeção de NMFUNC e NMATRIC. Ok? Beleza. A matrícula e o nome dos respectivos departamentos de todos os funcionários. Legal. A matrícula e o nome dos respectivos departamentos de todos os funcionários. Então, vamos lá. A matrícula e o nome. A matrícula e o nome dos respectivos departamentos. De todos os funcionários. A matrícula em que tabela está? Funcionário. O nome do departamento e em que tabela está? Departamento. Vocês estão vendo aqui que nesse caso do exercício, eu não tenho uma única tabela que me resolve isso daí. Eu tenho que ter o departamento e mais o funcionário. Tendo o departamento e funcionário, eu consigo resolver a questão. Tá? Nesse caso, então. Departamento. Aliás, funcionário. Onde? Ah, não, pessoal. Estou falando besteira. Ó. Número da matrícula já está aqui no funcionário. Departamento, eu tenho também, ó. Eu só não tenho a descrição do departamento, o nome, né? Mas eu tenho aqui também, ó. Tá? Então, só isso. Somente o funcionário, nesse caso aqui, seria o suficiente para a gente poder estar fazendo os filtros. Tá? Qual que seria, então? Então, ó. Somente em funcionário. Eu quero, né? A seleção dos códigos de departamento igual a D1. Ó aqui, ó. No enunciado, ele está colocando como D1. Se ele colocasse como nome do departamento, finanças, né? Sei lá. Financeiro. Contábil. Aí não dava para fazer isso daqui, ó. O que a gente fez. Tá? Se tivesse ali, né? O nome. Mas como é código, ele está tratando. Então, beleza. Uma tabela só realmente resolve esse problema para a gente. Ok? Ó, o que mais? Então, eu tenho... Ah, é isso daqui mesmo, pessoal. Agora aqui, ó. Esse exercício aqui. Aí, realmente, agora a gente vai precisar de duas tabelas. A matrícula é o nome do respectivo departamento de todos os funcionários. O nome do departamento está na tabela de departamento. E o número da matrícula está na tabela o quê? Funcionários. Então, para se ter uma única resposta, nesse caso, eu preciso de duas tabelas. Então, a gente faz isso, ó. Funcionário por departamento. Certo? De funcionário por departamento, eu vou igualar a chave, ó. Seleção de funcionário, ponto cd, débito, igual a débito, ponto cd, débito. Beleza. Aqui, então, ó. Eu tenho uma... Um produto cartesiano. Desse produto cartesiano, nós estamos fazendo o quê? A igualdade de chaves. Para depois nós fazermos o quê? A projeção de NM matrícula e número de departamento. Do número de departamento. NM débito. Nome, na verdade. Tá? E quando você construir a sua SQL, vai ser exatamente nessa ordem que ele vai executar, tá, pessoal? A álgebra relacional, ela monta primeiro o seu front, para depois o seu where, para depois executar o que tiver dentro da select. Tá? Dá uma impressão grande que o select é o primeiro cara a ser usado, né? Mas não é. Ele não faz isso. Ok? Bom. E agora a gente tem esses exercícios aqui, ó. O nome dos funcionários que ganham mais do que 500. O ramal do funcionário é Ana Silveira. Nome de todos os funcionários que têm o cargo como mecânico. Nome de todos os funcionários que trabalham no mesmo departamento que o José Nogueira. E o nome dos departamentos que possuem tanto funcionários que possuem tanto funcionários quanto funcionárias. Esse cara aí, o 8, tá? É o que é mais chatinho de vocês fazerem. Mas vocês, também, porra blá-none, mas vocês têm recurso para isso. Vocês viram lá? Perilão, intersect, correto? Para vocês poderem trabalhar com esses conjuntos aí, ó. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui é um exercício também, tá? É outro. Considera as relações F e D, né? Que apresentam conjunto de entidades funcionárias dependentes, respectivamente, com seus esquemas simplificados. F de F num F, nome F e D de num F e nome F. Num F, nome F. Par. Onde num F é o número do funcionário, nome do funcionário, nome D, nome do dependente, par é parentesco, tá? Podendo ser filho, esposa, filha. Observe que D, que em D num F é a chave estrangeira, né? Isso daí agora todos esses conceitos começam a se aplicar, né? Das chaves aí. Tá ok? Bom, tentem fazer esses daqui, ó. Um 4 até o 8. Depois a gente vai corrigir. Depois tentem fazer esse exercício 2 aqui. Tá ok? Em áudio pra relacional. Fazendo isso, a gente corrige um pouquinho. Tá ok? Dúvidas aí, pessoal da online? Tranquilos? Fechou. Então, vamos fazer isso daqui, pessoal. E qual vai ser a base de vocês, pra vocês fazerem esses exercícios aqui, ó? Essas tabelas aqui, ó. Cargo, débito e funcionário. Tudo bem? Isso, basicamente, é a tabela que a gente tem. Depois que vocês fizerem isso daí, a gente vai fazer o quê? Em SQL, essas consultas aí, ó. Só pra vocês verem. Por quê? Porque o SQL é grande, hein? A hora que a gente entrar nos comandos de select, cara, é enorme a quantidade de coisa. Mas vocês vão ver que vai dar pra fazer exatamente o SQL baseado em cima do resultado que vocês querem aqui da áudio. Basicamente. Tá ok, pessoal? Bom. Vamos fazer o exercício. Provavelmente a gente travessa um pouco até do intervalo. Já tá perto aí, né? E depois, com as 9h20, mais ou menos, 9h25, a gente começa a fazer algumas correções aí. Fechou? Legal. Vamos... Eu vou deixar, então, aqui, tá, pessoal? No mudo. E tentem fazer, por favor. Se vocês tiverem com alguma dúvida, pessoal do online, pode abrir o microfone e me chamar aqui, tá bom? Falou. Beleza. 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 E aí 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 E aí, pessoal, conseguiram alguma coisa? Não? A semana que vem a gente já vai ter uma aula com as máquinas virtuais aí, viu? Já vamos utilizar o Oracle ou o SQL Server, a gente tem escrito para os dois. Então, sim, essa aula já tem que estar bem legal para vocês realmente acompanharem. Por quê? Porque a gente vai transformar o que a gente viu lá em select. Então, a gente vai criar essa basezinha lá mesmo, para vocês entenderem, né? E a gente vai dar os mesmos comandos, basicamente, que a gente tem em select. Não vai ter nada de especial, vamos dizer assim, mas é para vocês verem que a álgebra relacional está bem ligada com SQL mesmo, tá? Quando você está tirando uma certificação Oracle, a Oracle, na verdade, ela pergunta em cima de álgebra relacional. As definições delas, conceituais. Então, se você abrir lá o manual da Oracle, é justamente isso daí que eles vão fazer. E assim, o Oracle, nesse caso, ele é bem mais próximo, né? Do que o SQL Server em tentar fazer com que as consultas sejam baseadas em álgebra relacional mesmo. O Oracle, portanto, tem alguns comandos que realmente no SQL não dá, não tem jeito. 90% tudo bem, o SQL cobre, mas não tudo. O Oracle não, o Oracle cobre 100% de comandos referentes a áudio. Então, tem essa diferencinha aí, sim, na parte de desenvolvimento e é isso aí. Eu testei as máquinas aqui, eu estava testando as máquinas virtuais, aparentemente todas deram certo, não teve problema aí de abrir com nenhuma delas, né? Tanto a máquina VirtualBox da Oracle, quando é SQL Server, estão ok aqui, pelo menos é o que eu vi, tá? A única chance aí de dar errado é que vocês baixem as máquinas corrompidas. Como o arquivo é um pouco grande, tem essa chance de isso acontecer, tá? Mas quando você baixa corrompido, você nem consegue pegar e importar a imagem dela lá para o VirtualBox. Vocês simplesmente clicam duas vezes e ele não vai fazer nada, tá? Isso aqui tá ok, pelo que eu vi aqui, eu baquei. Não é para dar erro não, tá ok? Bom, vamos lá então, eu vou compartilhar a tela novamente. Beleza? 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 Bom, então, os primeiros exercícios eram esses aqui, né? Todos os nomes de funcionários. A gente viu aqui, né? Nome da matrícula de todos os funcionários do departamento D1, beleza? A matrícula é o nome dos respectivos departamentos, tá? Então, pode ser tanto feita dessa forma quanto dessa forma aqui, ó. Lembrem-se que isso daqui é o quê? É o nosso produto cartesiano, né? Então, eu tenho o dado em mais de uma tabela? Beleza. Então, eu tenho que fazer produto cartesiano da minha tabela. E aí, no produto cartesiano, que é o que a gente chama só de junção, a gente tem que fazer o quê? Igualar as chaves, né, ó. Esse cara aqui, ó, a gente tá igualando as chaves. Funcionário.cd-debito igual a débito.cd-debito. São as duas chaves, né, que a gente conseguiria estar igualando nessas duas tabelas. Depois, a gente tem o quê? A projeção de NM matrícula e NM débito. Outra forma de se resolver poderia ser assim também, ó. Funcionário, aqui no caso seria o quê? Um produto cartesiano, uma junção natural. A junção natural, por sua vez, ela é de igualdade entre as minhas chaves, tá? No Oracle, isso funciona bem. Que é o comando que a gente chama de natural join. O natural join, se a gente tem duas chaves, os mesmos nomes de chaves em tabelas diferentes, o Oracle já consegue reconhecer isso daí pra gente, sem a gente precisar colocar o campo. No SQL Server, isso não existe, não tem como. Então, o funcionário ali com esse símbolo aqui, né, ó. Isso é junção natural. Ele já automaticamente tá fazendo esse papel pra gente aqui, ó. CD débito, débito igual a CD débito, funcionário ponto CD débito. Essa seleção, tá? Então, esse comando aqui, teoricamente, já substitui tudo isso. Depois, a gente tem o quê? NM matrícula e NM débito. Que seriam aí a seleção, a projeção, né, desses dois caras. Com isso, a gente consegue o número da matrícula, mais o nome do respectivo departamento dos funcionários. Ok? Bom, e depois, né, o nome do funcionário que ganha mais de 500 reais. Vamos abrindo aqui, ó. Resolução parcial. Ó, esse aqui. Esse cara, né. Nome do funcionário. E ganha mais de 500 reais. Bom, o nome do funcionário tá em qual tabela? Funcionário, né. Agora, o valor do que ele ganha tá onde? Tá na tabela cargo, não tá? Ó, o salário aqui, ó. Porque dependendo do cargo que o cara tem, ele tem um determinado salário. Então, parte do meu dado tá na tabela funcionário e parte do meu dado tá na tabela cargo. Eu não consigo responder essa pergunta sem fazer a junção dessas tabelas, né. Então, cargo, funcionário vezes cargo, ó. É o que eu vou precisar o quê? Vou colocar aqui, ó. E aí, eu preciso fazer o quê? Igualar as chaves, né. Funcionário.cdcarg igual a cargo.cdcarg. Então, tem aí as duas, as, as duas tabelas aqui pra mim. E aqui, ó, onde o salário seja maior do que 500. Então, aqui é o meu filtro, ó. Que a gente tem. Então, quais são? Bom, os funcionários que você quer que ganhem mais do que 500. Você quer o nome somente do funcionário? Então, você tá fazendo uma projeção aqui, ó. De NL. Aqui é uma condição, pessoal, ó. Seleção de salário maior ou igual a 500. E, tá um ezinho aqui, ó. Funcionário.cdcarg igual a cargo.cdcarg. Isso daqui, ó, teoricamente é uma outra condição. Que eu tô fazendo o quê? Igualando as chaves da minha tabela. Senão, ele vai fazer o quê? Produto cartesiano. Multiplicar todas as linhas da primeira tabela vezes todas as linhas da segunda tabela. Bom, beleza. Ele vai fazer o produto cartesiano de qualquer jeito aqui, ó. Mas, depois do meu produto cartesiano, eu tenho que filtrar esses dados, que é com isso daqui. Tudo bem? Aí, o 5. O ramal do funcionário Ana Silveira. Beleza. O nome do funcionário, tá na tabela funcionário. Mas, o ramal dele tá em qual tabela? Departamento. Ó, o ramal aqui, ó. Então, mais uma vez, a gente não consegue fazer com que seja pego somente de uma tabela. Funcionário vezes débito. Aqui, ó. Que a gente tá fazendo o quê? Produto cartesiano deles. Agora, o nome tem que ser o quê, ó. Ana Silveira. N, M, FUNC igual a Ana Silveira. Tá? E aqui eu tô colocando um E, né, ó. Um filtro de funcionário ponto CD débito igual a débito ponto CD débito. Lembrando, se a gente não colocar esse cara, produto cartesiano. Com esse cara, ele vai fazer o produto cartesiano e vai começar a filtrar as linhas que a gente tem. Ok? E aí, finalmente, a gente tem aqui, ó. O ramal. Por quê? Porque ele não quer tudo. Ele quer só o ramal. Então, aqui, ó. Projeção e ramal. E tudo isso daqui. E aí, ele vai mostrar o ramal pra vocês. Beleza? Bom, o seis. Os nomes de todos os funcionários com cargo a mecânico. Nós temos o quê? O NM cargo, né? Ele tá dentro da tabela cargo. Funcionário, ele contém o quê? O nome. Então, eu preciso fazer o quê? Uma relação entre funcionário e cargo. E aí, eu vou falar aqui. Na tabela, funcionário.cdcargo igual a cargo.cdcargo. E, ó o ezinho aqui, ó. NM cargo igual a mecânico. Por quê? Porque ele quer o nome de todos os funcionários com cargo de mecânico, ó. O nome do cargo é mecânico. E ele vai mostrar quem? NM func. NM func é o nome do funcionário. Então, eu tenho uma projeção. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Beleza? Sete. Ah, aí aqui, né? Acho que eu deixei aqui pra vocês fazerem. Nome de todos os funcionários que trabalham no mesmo departamento que o José Nogueira. Então, o departamento do José Nogueira, ele já trabalha em um, ó. Cadê aqui os dados? Ah, não vai estar aqui. Mas, ó, o funcionário, o nome dele, eu tenho que saber qual o departamento que ele trabalha. Depois que eu soube o departamento do José Nogueira, quais são os funcionários que trabalham com o mesmo departamento que ele? Tá? Essa daqui é um pouquinho mais chatinha, mas dá pra resolver. É uma seleção de dados dentro de outra seleção. Tá? Cadê o José Nogueira aqui? Ó, o José Nogueira trabalha no departamento D1. Aqui, ó. Ó o José Nogueira aqui, ó. Ele trabalha no departamento D1. Beleza. Aí ele quer saber, essa consulta, quais são os funcionários que trabalham no mesmo departamento dele? Ou seja, no D1. Então, ele teria que mostrar o Roberto. Teria que mostrar esse cara aqui. O próprio José Nogueira, né? Teria que mostrar ele mesmo. A Maria. Ele teria que mostrar o Pedro. E a Ana. São esses daí. O resto, não. Um, dois, três, quatro, cinco notas. Ele teria que pegar e fazer a amostra. Então, mostrar isso daí pra gente. E os nomes dos departamentos que possuem tanto funcionários como funcionárias. Ou seja, tem que ter os departamentos que tenham funcionários do sexo masculino e sexo feminino. Então, não pode ser todos funcionários. Se os departamentos, sei lá, de engenharia só tem homem, não traz. Se os departamentos jurídicos só tem mulher, não traz. Tem que ter departamentos que trabalham homem e mulher. São os dois. Bem legal essa consulta. Beleza? Conseguiram chegar pelo menos um resultado aqui, pessoal? Mais ou menos ou não? Com esses quatro, cinco exercícios aí? Não? Mais ou menos? Não? Tá, legal. É importante que vocês façam, tá? O processo de aprendizagem tá nesse ponto. A partir do momento quando vocês fazem, é aonde vocês estão aprendendo. Nem que vocês tenham errado. Agora é a hora de corrigir. Toda vez que vocês fazem um exercício e fazem a própria correção, isso é o que faz vocês aprenderem, pessoal. É o único jeito. A gente vai ver uma porrada, uma pancada de instrução SQL. A gente vai enjoar de V-select na nossa frente. Mas beleza. Depois que vocês fizerem, se vocês não treinarem, já era. Vocês não aprendem. Apesar de ser super prático a disciplina nesse ponto, não fazendo realmente não resolve, pessoal. Tem que fazer, tem que irrar, tem que testar. Fechou, então. Bom, esses daqui não vou fazer. Vou pedir pra vocês fazerem esses dois aqui, mas é bem fácil se resolver. São consultas bem legais aí, pelo menos o que eu acho. Então, é isso daí. Eu acho que é só. Vamos ver se na aula de hoje tem mais alguma coisa. Correção álgebra. Esse daqui é aquela coleção do SET. Os funcionários que estão no mesmo departamento que o José Nogueira. Primeiro, eu tenho aqui uma consulta do código do departamento. Mas qual o departamento onde o nome do funcionário é igual ao José Nogueira? E onde eu vou pegar isso? O meu funcionário. É a tabela de funcionário que contém o nome e o departamento. Então, eu tenho uma seleção que o nome tem que ser José Nogueira e o departamento ao que ele vai trazer. Posteriormente a isso, eu tenho uma seleção onde o código do departamento do funcionário tem que ser igual a tudo isso daqui, que é o que eu captei, que eu consegui capturar do departamento do José Nogueira. E aí eu quero mostrar o quê? O nome do funcionário. Então, todos os funcionários que trabalharem no mesmo departamento que o José Nogueira vão ser listados na tela. Ok? Um pouco diferente nessa consulta. Isso é uma consulta. E isso tudo é uma outra consulta. Toda ela é uma outra consulta. É uma consulta que depende de outra consulta. Isso é o que a gente chama de consulta SQL Subselect. E a 8? A 8 eu tive que fazer o quê aqui? Entre departamento e funcionário. Eu estou fazendo o quê? Uma... Um produto cartesiano mais uma junção natural. Ou seja, o código do departamento da tabela departamento é o mesmo código do departamento da tabela funcionário. E é um sinal de igualdade aqui. Até por isso que eu não preciso colocar ele novamente. Beleza. E aqui, onde eu tenho sexo igual a M? A mesma coisa onde eu tenho sexo igual a F. Ele vai me dar os mesmos nomes de departamentos. Só que aqui eu vou ter departamentos que trabalham homens. E daqui eu vou ter departamentos que trabalham mulheres. Onde o sexo igual a F e onde o sexo igual a M. Beleza. São consultas diferentes. Como eu faço para saber quais são os departamentos que trabalham homens e mulheres? Esse cara aqui, ó. Tá? A... Intersecção. Somente os que forem iguais, ele vai trazendo a resposta para vocês. Falou, falou, pessoal. Tá ok? Esse seria aqui a correção do 8. Que é o que a gente viu ali, tá? Bom, vamos ver aqui o que é mais. Resolução parcial, resolução parcial. Acho que é só. E aí tem mais exercício, né? Se a gente ver lá. Compunciado. É só isso? A2 aqui, ó. É dada a relação material, tal, tal, tal. Dê o nome de matérias, dos materiais do tipo parafuso. Dê o número de materiais simples, onde é. Esse daqui eu não fiz, tá? Mas aqui vocês podem fazer, se vocês quiserem. Para justamente tentar treinar um pouco mais. São mais oito exercícios aí. Tá ok, pessoal? Bom, fechou. Estudem. Semana que vem, a gente vai utilizar essas mesmas tabelas aí, tá? Para estar fazendo a parte prática. Provavelmente a gente vai pegar no Oracle, abrir lá o console dele e fazer, tá? A gente vai conectar no Oracle ali da máquina de vocês. Vocês tentem, por favor, já fazer a instalação certinho, tal, para quem estiver no online, porque não tem jeito. Se vocês deixarem para fazer logo no final, pode ser que tenha um erro aí, vocês não conseguem consertar tempo. O usuário e senha é Oracle ou Oracle, tá? Então, usuário Oracle, senha Oracle. Aí vocês conseguem pegar e entrar na máquina virtual. O SQL Server é o SQL Server do password dele também. Ou, ah não, aí é que tá. Não é não, desculpa, porque o Windows não, pois. Mas o do password do, da máquina do SQL Server é password, mas é escrito assim. Desse jeito aqui, assim. A hora que ele pedir vai ser administrator, para vocês entrarem. Password desse jeito aí, ó. P maiúsculo, arroba, SSW, 0RT. Tá? E aí vocês conseguem entrar na máquina virtual. Fechou então, pessoal? Se não tem nenhuma dúvida a mais, bom final de semana para vocês, hein? Estudem, estudem. Semana que vem a gente vai começar a pegar na prática. Beleza, pessoal. Boa noite, hein? Obrigado. 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 Obrigado.